Ouvir Ouvi a tua alegria Na frequência do amor Lá no céu espalhas magia No entro do teu esplendor Podes crer não há igual Sozinho na marginal No ombro com o teu rádio Alegravas o carnaval Amigo chapa A tua história ficará para sempre Na nossa memória E o carnaval tem tanta saudade Só falo em ti, está sempre a teu lado E o carnaval tem tanta saudade Só falo em ti, está sempre a teu lado Ouvi a tua alegria Na frequência do amor Lá no céu espalhas magia No entro do teu esplendor Teu traje deixa saudade A quem fizeste sorrir Óculos boine e casaco O sorriso do ensaiado O sorriso do ensaiado Que nos fez divertir Amigo chapa A tua história ficará para sempre Na nossa memória E o carnaval tem tanta saudade Só falo em ti, está sempre a teu lado Só falo em ti, está sempre a teu lado Amigo chapa Chapa A tua história ficará para sempre E o carnaval tem tanta saudade E o carnaval tem tanta saudade Só falo em ti, está sempre a teu lado E o carnaval tem tanta saudade Só falo em ti, está sempre a teu lado A tua história ficará para sempre Amém.